Com a palavra o vereador Vaguinho Cleito, por favor Cleito, assume que eu estou no meu título, por favor Com a palavra o vereador Vaguinho Seu presidente, duas coisas Primeiro, com todo respeito aos integrantes da CPI Com todo respeito ao vereador Marcelo Oliveira, que é o relator A gente não sabe se foi provocada ou não a CPI Por isso que eu falei com o relator falar separadamente Eu pedi uma cópia do requerimento aqui Requerimento 001-2011 Está aqui, assinado pelos três membros da CPI Requeremos a mesma conformidade com o artigo 5º Parabéns que seja provocado pelo prazo de até 90 dias Para apresentação do relatório final Então está provocado a CPI, é isso É isso, vereador Pois é, mas a gente tem que falar Não, 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 não dá, não dá tempo Sabe por quê? Não, sabe por quê? Sabe por quê? O vereador me tocou a mão O senhor levantou a questão O vereador major antes de saber levantou a questão Por isso que eu adiante o senhor Se está provocada ou não está, a gente não sabe O senhor falou antes até do relator Foi por isso que eu me referi Certo? Então está provocada a CPI Requerimento está aqui, vamos colocar na internet Para todo mundo ver Para todo mundo saber Isso é uma coisa A discussão é a seguinte Aliás, eu sou testemunha De que o vereador Marcelo Oliveira Na sessão de terça-feira passada Apresentou requerimentos Apresentou requerimentos Certo? Está registrado, está gravado Isso foi verdade, realmente Certo? Então, se há questionamento Que ele apresentou, mas não votou Mas o requerimento foi apresentado Está aqui dando o recebimento Dia 21 Então eu também acho que foi prorrogado Certo? Nós votamos aqui hoje e foi prorrogado A outra coisa então, seu presidente É o seguinte Eu fiz um pedido de informação À Secretaria de Educação O requerimento Aliás, à Prefeitura Municipal Quantas e quais escolas Pertescentes à rede municipal De ensino estão interditadas No município de Terezópolis E por quê? Esse foi Um dos itens São oito escolas que estão interditadas Sinto aqui as escolas Segundo o requerimento Cascada do Ibuí Ponte Santa Posse Paineiras Três Forres Cruzeiro Espanhol E Ponte Nova O segundo item foi o seguinte Que não foi respondido Pela Secretaria de Educação Para quais escolas Estão sendo transferidos Os alunos Das escolas que estão interditadas Ela me respondeu aqui o seguinte Ademais, informamos Que os alunos Que estavam matriculados Nas unidades interditadas Foram transferidos Para outras Quais? Ela não fala O mais próximo possível De suas residências Em atenção aos expostos Do ensino 10º do artigo 4º Da lei Não sei o que Não sei o que Não sei o que As escolas estão sendo transferidas, eu quero saber as escolas, eu não quero saber que foram transferidas para as escolas mais próximas, se a gente tem informação de que tem gente lá de Cruzeiro, subrando aqui no Sacurá, ou de Manuel Medeiros, a gente quer saber, então ela não respondeu. Todas as escolas interditadas serão liberadas, eu acho que é uma defesa civil, então nós temos aqui alguns argumentos, por exemplo, a escola Floripos Laval e Ferro aqui na Barra, fala distinta do problema, tem aqui as fotos, solução indicada, a escola deve permanecer interditada, até que sejam executadas soluções de engenharia como contenção, retabutamento e drenagem de almas floriais. O filho não foi feito ainda? Já estou falando, a gente está fazendo uma obra aqui na reta, a Floripos, está fazendo uma obra aqui na reta, que não está ficando bonita, que não tem nada de reformulação, foi contratada uma firma, não foi feita, vai funcionar com a prefeitura trabalhando, que devia estar reformando a escola, que devia estar lá trabalhando na escola. Então são várias escolas que estão esperando a prefeitura trabalhar para poder ser liberada. Só isso, segundo o lado que está aqui. Então, seu presidente Vamos divulgar isso aqui também Todos os pedidos de informação A gente está divulgando Só que eu quero que a secretária me responda E aí nós vamos enviar um ofício Diretamente à Secretaria da Educação Se não vai funcionar, a gente paga O requerimento para cá E manda através da Prefeitura Municipal Quais escolas foram transferidos A muitas escolas que estão intermitadas A gente quer saber A população quer saber A gente sabe, Leandro Tem gente espalhada para tudo quanto é lugar nessa cidade O custo disso Se a gente tem uma menina de 8 anos Que não consegue, com deficiência administrativa Que não consegue uma vã para ser transportada Imagina as crianças que estão aí espalhadas Devido às escolas intermitadas Então eu quero saber, seu presidente Mais uma vez Eu quero saber Vou falar mais, seu presidente Vamos falar mais algumas coisas da educação Que está acontecendo, já está concluído Falei aqui semana passada Falei aqui semana passada Tem escola aí Que já perdeu Uns 200 dias de ativo Falta de professores de educação física Tem escola que já perdeu Quem vai ser responsabilizado por isso? As crianças serão reprovadas? Porque ela ia ter que ser Vamos falar mais pra frente, seu presidente E vamos mostrar Obrigado, seu presidente E vamos falar mais pra frente, seu presidente E vamos lá Obrigado, seu presidente E vamos lá Fala Tchau Obrigado.